Olá, meu nome é Vitória de Fátima Borges, tenho 54 anos, sou de São Luís Maranhão, sou professora e terapeuta holística. Eu estou aqui para agradecer a Deus e a doutora Tatiana Gebrael, do seu curso Olhos de Águia, pela melhora na minha visão. Vou contar um pouquinho dessa história. Aos 20 anos comecei a usar óculos de grau devido 0,25 graus em cada olho e astigmatismo nos dois olhos. O médico dizia que com o uso dos óculos tudo iria se resolver, mas não foi bem assim que aconteceu. Com o passar do tempo, o grau só aumentava e eu fiquei com problemas tanto para enxergar de perto quanto de longe. Como eu nunca gostei de usar óculos, resolvi trocar pelas lentes de contato. Colocava as lentes logo ao acordar e só retirava antes de dormir. E esse foi meu grande erro, uso contínuo das lentes, que trouxe vários problemas. Muita irritação nos olhos, olhos vermelhos, ressecamento. Chegou pontos de eu não conseguir retirar a lente de tão ressecado que os olhos estavam, que eu precisei ir retirar no oftalmologista. Em 2016, eu fui a uma nova consulta, o grau já estava bem alto e eu tinha astigmatismo nos dois olhos ainda. E assistindo aos vídeos, encontrei os vídeos da doutora Tatiana Gebrael, onde ela falava sobre o uso de lentes de contato que não seria legal. Eu resolvi abandonar as lentes e ficar usando só o óculos. E fazia os exercícios esporadicamente. Comecei a sentir que poderia dar certo esses exercícios. Acreditei nisso. E em agosto deste ano, 2018, eu entrei para o curso Olhos de Águia. Comecei a fazer os exercícios com mais disciplina, praticar regularmente esses exercícios, seguir todas as dicas da doutora Tatiana Gebrael para alimentação, para cuidar do corpo. E meus olhos só têm melhorado. No início do curso, eu fui ao médico e ele examinou, passou uma receita, disse que eu tinha hipermetropia, presbiopia e astigmatismo. Só que quando eu mandei fazer os óculos, não consegui me adaptar. Tinha muita dor de cabeça, me sentia mal. Voltei ao médico para ver o que ele dizia. E aí, ele disse que não sabia o que tinha acontecido. Mas eu não tinha mais astigmatismo. E saí de lá com uma receita nova. 0,25 a menos no olho direito e 0,50 a menos no olho esquerdo para perto. A minha felicidade foi imensa, porque eu vi que estava dando certo. Estava comprovado que os exercícios são ótimos para melhorar a visão. Hoje, eu dirijo sem óculos durante o dia. Eu já leio na fonte 18, sem óculos. Eu já passo muitas horas do dia sem óculos. E eu só tenho a agradecer. Porque o curso Olhos de Águia, além de estar melhorando a minha visão, ele mudou a minha vida. Ele melhorou muito. A minha alimentação é outra. Eu só tenho a que agradecer à doutora Tatiana Gebrael, ao curso, a Deus, pela melhora da minha visão. Logo, logo, eu sei que não estarei mais usando óculos. Nem óculos de sol eu uso mais. A minha acessibilidade ao solar acabou completamente. Hoje, eu saio sem óculos. Não preciso mais dele. Muito obrigada, doutora Tatiana Gebrael. Obrigada pelo carinho, pelo cuidado que tem com todos nós, alunos Olhos de Águia. Muito obrigada, muito obrigada.